Olá galera, bem-vindos mais uma vez ao canal Level Change. Meu nome é Claudio Fonseca, eu sou piloto real nessa série sobre os procedimentos normais do Boeing 737-NG. Hoje nós falaremos sobre o procedimento antes da partida. Nós já ligamos a aeronave, já fizemos o procedimento preliminar pré-voo, já fizemos o procedimento pré-voo. Também inserimos dados no FMC, também calculamos performance, abastecemos essa aeronave. Também fizemos um briefing após pedir autorização do controle de tráfego aéreo. No último vídeo, a gente inseriu os dados de performance, então quando a gente recebeu a load sheet, a documentação final desse voo, onde a gente sabe o número de pessoas e a quantidade de carga a bordo. E nesse momento, então, terminou o embarque, terminou o carregamento. Nós estamos prontos para fechar a porta e iniciar o nosso voo. Eu vou trazer aqui um documento que nós vamos seguir no nosso vídeo de hoje. Vocês podem fazer o download desse documento através do link na descrição. E esse documento é o procedimento antes da partida. Como vocês podem notar, eu digo para vocês aqui que a gente, então, vai iniciar esse procedimento antes da partida. Quando a gente está pronto para fechar as portas da aeronave, ou seja, está tudo certo. Nesse momento, a gente precisa fechar o avião, fazer a última preparação para iniciar o nosso voo. Esse procedimento, ele ainda é dividido entre comandante, o piloto que está sentado do lado esquerdo, e o copiloto, o piloto que está sentado do lado direito. Quando está pronto para fechar a porta, os dois pilotos têm que se certificar de que todos os documentos e papéis requeridos, eles foram completos e estão assinados. Normalmente, quem assina e quem completa documentos antes do voo é o comandante, por isso que está do lado do comandante, mas é uma das funções do copiloto saber e conferir que esses documentos, eles estão todos completos e assinados. Beleza? No simulador, a gente não tem muito como simular essa parte dos documentos. Você vai ter, normalmente, apenas um plano de voo gerado pelo SimBrief ou outro aplicativo qualquer. e você não recebe o Gold Sheet, você não recebe no TOC, que é a notificação para o comandante, se necessário. Para voos internacionais, você também teria a declaração geral. Enfim, tudo isso a gente não tem como simular, mas como a gente está trazendo aqui os procedimentos da vida real para aqueles que também estão treinando ou fazendo um Jet Trainer ou algo do tipo para simular os procedimentos da vida real, aí, então, é o momento de você conferir que está tudo certo, porque a partir do momento que você fecha a porta, você tem alguns problemas. Além da porta estar fechada, você tem que reabri-la e atrasar o voo, sempre existe o risco de você acabar inflando uma escorregadeira que já está armada antes da partida. Beleza? Então, todos os papéis estão fora, depois a gente precisa verificar, e quem vai verificar isso é o copiloto, porque está do lado, ou seja, está na área de responsabilidade dele, é o painel elétrico, tá? Aqui no painel elétrico, se o APU ainda não estivesse ligado, nesse momento a gente ligaria o APU, passaria para Start, depois deixaria em On, quando a luz do APU Gen-Off Bus iluminasse, a gente colocava os geradores do APU na barra, e a gente verificaria que a luz Source Off se apaga, que a luz Transfer Bus Off também se apaga, e que a luz Stand-by Power Off está apagada também. Aproveita que o APU está disponível, e também, após um minuto, a recomendação do fabricante, passa o switch da APU para On. Você pode fazer isso a qualquer momento, mas o fabricante recomenda que você mantenha o APU ligado apenas na energia elétrica por um minuto, antes de ligar a energia pneumática a partir aqui da APU Bleed. Por que eu coloquei tudo aqui em magenta? Porque esses itens a gente já realizou no procedimento pré-voo. No caso do voo que nós estamos simulando, a gente não considerou fonte externa, a gente considerou que a gente utilizou o APU como energia elétrica para essa aeronave. Então, todos esses passos aqui já foram feitos. Obviamente, o copiloto vai verificar nessa hora, justamente, se as luzes que eu comentei, elas estão apagadas, a SERS-OFF, a Transfer Bus, a Stand-by Power estão apagadas, e que a gente tem, então, ar sendo fornecido pelo APU através da APU Bleed. Para isso, nós vamos, então, para dentro da nossa aeronave, e o copiloto, então, sentado lá do lado direito, vai dar uma olhada aqui no painel elétrico, vai verificar que o APU está em funcionamento, a SERS-OFF, Transfer Bus e a Stand-by Power, elas estão apagadas, e a APU Bleed já está ligada, a luz do APU Bleed ali, acesa, nesse caso. Beleza? Apenas confirmando que está tudo certo. Lembrando, se não estivesse utilizando o APU, liga ele nesse momento. Depois, a partir do momento em que todos os papéis estão lá, a gente deu essa partida no APU, a gente autoriza, então, os comissários a fecharem as portas da aeronave. Quando a gente autoriza eles a fechar as portas da aeronave, normalmente eles vêm na cabine e pedem essa autorização, e aí, quando eles estão saindo, a gente verifica que eles fecharam a porta, e que aquela luz de lock fail está apagada. Vamos lá para dentro da aeronave, eu vou sentar aqui na cadeira do copiloto, então, normalmente, o copiloto que está desse lado, ele vai verificar lá, opa, aqui a porta está fechada, e aqui no nosso pedestal, que a luz lock fail está apagada. Vou botar aqui o pedestal de uma outra maneira para vocês, essa aqui é a luz de lock fail, essa é a luz que precisa estar apagada, isso garante, então, que a porta está fechada e travada. A partir do momento que a porta está fechada e travada, ambos os pilotos vão verificar, no seu lado, que as janelas estão fechadas. Normalmente, tem um sinal escrito, janela não fechada, e também tem um indicador laranja, que ele aparece se a janela não está travada. Então, basicamente, os pilotos, quando estão sentados aqui no cockpit, eles olham para as janelas e verificam que as janelas estão travadas. Depois das janelas travadas, janelas mais ou menos na altura da visão dos pilotos, ambos os pilotos vão verificar o MCP. Quem vai fazer as seleções é o comandante, está na área de responsabilidade do comandante, mas é muito importante que o copiloto cheque nesse momento. Importante que, se você fez os procedimentos todos certos, o MCP está completamente pronto nesse momento. Nesse momento, a gente verifica que tudo foi feito, que está de acordo com o que a gente precisa, porque cada ponto desse MCP foi feito em um determinado momento. No procedimento pré-voo, a gente, por exemplo, o Eagle Fly Directory, o Eagle Auto Trotel, durante a autorização do controle, a gente armou o Elgnev, ajustou a altitude da proa e ajustou também a altitude. E depois, quando a gente colocou os dados de performance no FMC, a gente também selecionou o V2 e armou o Vinev, se necessário. Então, tudo isso foi feito em três momentos diferentes. Agora é o último momento para verificar que tudo está pronto e que tudo está certo dentro da aeronave com relação ao MCP. Então, a gente vai verificar que nós temos a V2 na velocidade, que o Elgnev está armado, se for necessário, hoje ele é necessário, a gente segue a nossa navegação lateral, que o Vinev está armado, se necessário, hoje a gente está armado, a gente tem que seguir a nossa navegação vertical. A proa inicial, a gente coloca e a gente verifica a nossa proa inicial no seletor de proa e a gente também verifica a nossa altitude inicial no seletor da altitude. Beleza? Então, vocês podem ver que o comandante vai começar aqui pela janela e já vai em direção ao MCP. O copiloto verificou o painel elétrico, verificou a porta e aí ele vem pela janela e ele vai também em direção ao MCP, em que é verificado que os Fly Directors estão ligados, que você tem o autotrotor armado, a velocidade de V2, a proa correta da pista ou outra necessária, de neve ao neve armado e a altitude inicial também está selecionada, 1,90. Então, esse é o último momento para confirmação dos ajustes do piloto automático, do MCP. Na sequência, os dois pilotos vão verificar e vão colocar os displays do FMC da maneira que eles precisam para decolagem. Hoje, o comandante vai ser o Pilot Flying, então, ele vai selecionar Take Off Reference Page ou a página de VNAV Climb. Eu realmente recomendo Take Off Reference, porque no 737, essa página de Take Off Reference muda automaticamente para VNAV Climb após a aeronave sair do chão. Então, no 737 é muito mais simples você deixar Take Off Reference e depois ele passa automaticamente para a VNAV. Se você já quiser decolar com o VNAV Climb, existe essa possibilidade também que eu não recomendo. Às vezes, no 777 ajuda um pouco, mas no 737 não é necessário. Já o copiloto, hoje, vai ser o Pilot Monitoring, então, ele vai selecionar a Legs Page. Vamos lá, então, para o nosso FMC. Vocês estão vendo aqui, os dois FMCs aqui embaixo. Então, o piloto que está voando vai em Take Off Reference ou na página de Climb. Eu realmente recomendo a página de Take Off, porque ao sair do chão, a página de Climb vai aparecer aqui automaticamente. Já o Pilot Monitoring vai deixar, então, na página aqui de Legs, para acompanhar cada um dos pontos fixos iniciais do nosso voo. Feito isso, a gente vai verificar, então, que as portas externas, elas estão fechadas. Está do lado aqui do copiloto, ambos verificam, mas quem comunica, quem confirma que as portas estão fechadas, então, é o copiloto que faz parte da área de responsabilidade dele. Vocês vão notar agora, quando a gente vai para a aeronave, que existem ainda algumas portas abertas e eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui está a indicação das portas. Nós temos aqui, as indicações das portas no 737. A porta dianteira de entrada, a porta dianteira de serviço, a porta dianteira de carga. Depois, nós temos a porta dos equipamentos eletrônicos, da saída sobre a asa esquerda, da saída sobre a asa direita e da porta traseira de carga. E, finalmente, aqui na parte inferior, nós temos a porta de entrada traseira e a porta de serviço traseira. Então, notem que apenas a porta de entrada dianteira está aberta. e é isso normalmente que acontece. Nesse momento, apenas essa porta está aberta. A gente dê autorização para os comissários fecharem a porta. Logo, logo, essa indicação apaga. No 737 da PMDG, os comissários não fecham essa porta automaticamente. A gente precisa fechar essa porta. Então, eu estou trazendo para vocês agora em preto e branco, porque vocês sabem que é um procedimento que não é realizado na vida real. Na vida real, é um dos comissários que fecha a porta. Aqui no simulador, a gente tem que ir em menu ações do FS Actions com relação a portas e pedir, então, para fechar a porta de entrada da esquerda. Ele indica aqui que está fechando. Em algum momento, ele tem a indicação agora de Open se você precisar abrir. E se a gente for lá em cima, eu vou voltar aqui agora para o FMC, e se a gente for lá em cima, opa, subi demais, a gente vai verificar, então, que a porta de entrada dianteira está fechada. Outra coisa que acontece na vida real, de uma maneira diferente do simulador, é a própria ponte de embarque. A própria ponte de embarque, então, eu vou pedir para tirar ela agora. Normalmente, não é os pilotos que fazem esse acoplamento da ponte, é o pessoal da administração do aeroporto, ou, em alguns lugares do mundo, é o próprio pessoal, a equipe de terra da empresa aérea. Então, também coloquei aí para vocês em preto e branco, porque não é algo que os pilotos precisam se preocupar na vida real. A gente só aguarda eles retirarem e fecharem a porta, mas aqui no simulador a gente precisa fazer. Beleza? Voltando, então, para o nosso simulador, conferimos, então, que as portas estão todas fechadas. A partir do momento que a gente tem todas as portas fechadas, o comandante, então, vai estabelecer comunicação com o pessoal de solo, verificar que todos os cheques estão completos e, como é o caso de hoje, se o pushback é necessário, a gente vai confirmar que o pino, o Nose Gear Pin, que esse é o pino que permite, ou melhor, que não permite o sistema hidráulico pressurizar o trem de pouso de nariz para que a gente realmente possa fazer o pushback. Tem que verificar se esse pino está lá e verificar, então, que o pessoal de solo está pronto para realizar o pushback. e a gente também obtém, então, com eggs, autorização para pressurizar o sistema hidráulico. Então, tudo isso é feito pelo comandante. Um pouco diferente do que acontece aqui no simulador. Então, no simulador, eu, novamente, vou trazer aqui para vocês. Estamos aqui do lado do comandante e eu vou trazer também mais uma vez em preto e branco porque aqui no simulador a gente precisa chamar o pushback através de um assistente. Aqui, através do pushback e a gente vai pré-planejar esse pushback aqui inicialmente. Então, normalmente, a gente não faz isso na vida real. A gente apenas avisa para o pessoal, pede para eles se eles estão prontos, se o pino está instalado, se eles estão prontos para fazer o pushback e aqui a gente movimenta a aeronave e define onde a aeronave iria parar. Então, essa é a posição. A gente aceita. E aí, a gente, no caso aqui, a gente precisa solicitar o pushback e vocês vão ver. Agora, voltamos à nossa vida real. Vocês vão ver que aí o pessoal acopla lá o nosso carrinho do pushback. Outra coisa, nesse momento, são retirados os calços da aeronave. Então, mais uma vez, vou colocar aqui em preto e branco para vocês porque para retirar os calços nós também precisamos vir aqui através do menu do FS em Ground Services e pedir para remover os calços. E os calços estão removidos. Beleza? Então, vocês acabaram de escutar que o pessoal deu autorização dizendo que está tudo certo para a gente continuar pressurizando. Esse pushback aqui vai ficar me pedindo para tirar o parking brake, mas a gente só faz isso mais para frente. é uma situação em que a gente solicita o pushback e ele já quer que inicie o pushback. Não é o caso de hoje. Então, só para a gente não ficar com essa condição aqui de parking brake que ele está pedindo para a gente tirar o parking brake, eu vou cancelar aqui esse pushback apenas para a gente não ter essa indicação. E eu volto aqui então para os nossos procedimentos na vida real. Então, a gente está no momento, certo? Deixa eu apenas conferir aqui. Vou pedir aqui, stop. Então, eu cancelei o pushback apenas para não ter a informação aqui do cara pedindo para tirar o parking brake a todo momento. E vocês vão ver aqui que como é simulador o carrinho do pushback sai. Mas nesse momento o carro do pushback deveria ficar ali e está parado ali aguardando a gente avisar que a gente pode iniciar o pushback então. Porque eles têm que estar prontos para a gente iniciar a qualquer momento. A partir do momento então que a gente conseguiu autorização para pressurizar o sistema hidráulico, eu vou fazer o lado aqui do copiloto primeiro, mas enquanto o copiloto está fazendo todo esse lado direito aqui, o copiloto está fazendo, desculpa, o comandante está fazendo os itens do lado esquerdo. Então vamos começar pelos itens do copiloto, ele vai ajustar o painel de combustível e ele vai colocar as bombas traseiras e dianteiras de combustível na posição 1 e vai verificar que a luz low pressure está apagada. Aí o próximo item vai realizar apenas se a quantidade de combustível no tanque central ela excede 460 kg 460 kg é mais ou menos mil libras é por isso esse valor está em libras é mais fácil mas a gente grava em torno de 460 kg se a gente tiver mais de 460 kg de combustível no tanque central aí a gente precisa ligar as bombas do tanque central tanto a esquerda como a direita e vai verificar que a luz de low pressure ela ilumina por um certo momento e logo depois ela apaga tá então isso você faz se você tiver mais de 460 kg depois na sequência se você tiver menos de 400 desculpa menos de mil quilos tá se tiver menos de mil quilos aí essas bombas que você verificou que elas estão funcionando porque a luz iluminou e apagou você desliga elas obviamente se tiver mais de mil quilos esse procedimento aqui não é realizado então são dois passos o primeiro passo tem mais de 460 eu ligo e vejo se as bombas estão funcionando tem mais de mil quilos elas vão ficar ligadas tem menos de mil quilos elas vão ficar desligadas e obviamente se tiver até menos de 460 aí não precisa fazer nada com elas elas ficam desligadas o tempo inteiro tá então na sequência hoje a nossa sequência vai ser basicamente ligar apenas as bombas do tanque dos tanques principais depois o aviso de atar cintos a gente liga e a gente ajusta o painel hidráulico lembre que a gente pediu aqui autorização para pressurizar o sistema hidráulico e aí o copiloto vai colocar as bombas elétricas hidráulicas na posição on e vai verificar que a luz de low pressure se apaga e também verificar que no acumulador de freio a gente tem no mínimo 2.800 PS depois de no caso pressurizar o sistema hidráulico o copiloto liga a luz anti-colisão e passa o transponder para stand-by logo logo a gente fala dos itens do comandante então vamos lá para os itens do copiloto através do overhead então o copiloto vai ligar aqui as bombas vai dar aquela verificada tanque central está zerado não precisa fazer nada com as bombas do central novamente tem mais de 460 liga e aí depois verifica que a luz low pressure acende e apaga e tem mais de mil deixa elas ligadas tem menos de mil volta a desligar elas no caso de hoje tem menos de 460 não precisa nem ligar a primeira vez aviso de atar cintos a gente passa para a posição ON as bombas elétricas hidráulicas a gente liga verifica que as duas luzes de low pressure se apagam e também verificamos que no acumulador do freio que está aqui nós temos no mínimo 2.800 PSI é o início da marca verde lá a marca verde vai de 2.800 até 3.500 3.600 praticamente 3.600 PSI beleza feito isso verificou o hidráulico liga a luz anti-colisão e por último vai lá no pedestal e passa o transponder para transponder nesse meio tempo enquanto o copiloto estava fazendo todos esses itens o comandante vai ajustar o trim vai verificar que todos eles estão livres e se movimentando na maneira certa e aí colocar o estabilizador de acordo com o que precisa para decolagem verificar que ele está na banda verde manter o aileron em zero e o rudder o aileron do rudder também em zero então basicamente o comandante sentado aqui do lado dele ele precisa movimentar o trim para cima e para baixo notem que o trim ele movimenta para baixo para cima então ele está livre e vai ter que botar aqui 6.34 então depois que verificou que ele move nas duas direções coloca ele na posição de decolagem que é um pouquinho depois de 6 e verifica que essa indicação aqui de 6.34 6.34 aqui está na banda verde que é a banda de decolagem vai também ir no aileron então deixa eu mostrar aqui para vocês o aileron a gente verifica através aqui do manche deixa eu deixar o manche centrado o manche parado e aqui em cima da indicação do manche a gente tem o trim do aileron aqui que tem que ficar na posição zero para mexer nesse trim do aileron a gente utiliza aqui esses dois switches de maneira conjunta para a direita e para a esquerda a gente movimenta um pouquinho para a direita um pouquinho para a esquerda movimentei um pouquinho para a esquerda e vocês vão ver ali que o manche ele fica um pouquinho para a esquerda vou tentar fazer aqui vou tentar mexer dessa tentar achar uma câmera um pouquinho melhor aqui essa câmera aqui talvez dê para mexer e vocês vão ver o manche se mexendo agora eu vou movimentar para o outro lado notem que o manche movimenta para o outro lado então eu movimento para os dois lados assim como o trim do estabilizador eu movimento ele para os dois lados e a gente verifica depois que ele para na posição central para verificar se ele está na posição central novamente a gente vem aqui e olha e verifica que ele está no meio da mesma forma a gente vai fazer isso com o rudder o rudder a gente vai ver também o pedal se mexendo então eu vou botar notem aqui primeiro o indicador do rudder eu vou botar para a esquerda notem aqui que essa seta se movimenta para a esquerda estamos agora com praticamente duas unidades e meia vou movimentar ele também agora para a direita ele tem que ir um pouquinho para a direita um pouquinho para a esquerda na vida real ele movimenta um pouco mais rápido se você segura ele então notem que ele veio para a direita e para a esquerda e eu vou mostrar para vocês que conforme a gente faz isso também os pedais do manche desculpa os pedais do M que se mexem então vamos botar aqui notem que os pedais estão levemente indo para frente e para trás o pedal direito está indo para frente o pedal esquerdo está vindo para trás a gente está com quase 10 unidades a gente precisa então checar que os dois estão na posição certa e agora a gente volta ele para a posição central que é 0 unidades então o rudder e o aileron trim eles tem que ficar em 0 mas você precisa checar que eles se movem em ambas as direções quando eu voltar ele aqui para 0 vocês vão ver que os dois pedais vão estar centrados na posição neutra vamos voltar aqui mais próximo para verificar está zerado então nós ajustamos os três compensadores do profundor do aileron e do leme certo? a partir do momento que isso está feito o comandante pede pelo before start checklist e o copiloto então lê o before start checklist e eu trago para vocês no próximo vídeo então o procedimento de pushback e partida dos motores beleza? espero que vocês tenham gostado espero que vocês estejam gostando dessa série dos procedimentos normais do 737NG compartilhe aí com os seus amigos obrigado a todos um grande abraço e até a próxima e até a próxima